Ai ai, mais um dia aqui, ai ai, estou aqui nessa cidade porque eu estou aqui, aqui, aqui nesse lugar, estou aqui em uma cidade aqui porque eu quero encontrar uma nova aventura, quero encontrar uma nova aventura, aventura, quero encontrar uma nova aventura, quero encontrar uma nova aventura, né, vou encontrar uma nova aventura hoje, não tem nada para fazer aqui, caraca, como é que eu vou encontrar essa nova aventura que está bem aqui, não estou encontrando nenhuma aventura, velho, tá, e eu estou aqui com uma bússola agora, estou tentando encontrar uma nova, não estou com uma bússola, estou com um mapa aqui, um mapa, um mapa, um mapa, um mapa, um mapa em branco, né, um mapa, né, não sei, né, onde que está aquela aventura, só que eu não estou achando nenhuma aventura hoje aqui, eu estou, eu estou, bom, eu estou bem aqui, eu estou bem aqui, eu estou bem aqui, aqui, ó, só que tem alguma coisa, ah, tem, aqui são os carros, né, só que esse aqui não está me nunca na rua, tem carros aqui também, só que esse aqui está na rua, aqui do lado, no meio da rua, que estranho, será que é uma aventura, olha, agora, deixa eu, estou aqui, que é isso aqui, tá, ok, onde que eu tenho que ir, já lá, vou pra cá, onde que está essa aventura, deixa eu ver, ah, essa aventura está perto da minha casa, hoje, hoje, porque, vou dar a volta por aqui, vou dar a volta por aqui, será, vou dar a volta por aqui, né, acho que deve estar apontando aqui, deixa eu ver, acho que fica a aventura, não tem nada aqui, então, melhor eu, tá, então, acho que deve estar perto da minha casa, só que eu vou é por ali, porque eu não quero ir pra lá, não, logo, 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 tem que encontrar essa nova aventura, vai logo, está ali a aventura, ok, ok, vamos lá, vamos lá, está ali a nova aventura que a gente vai fazer, eu acho, né, espero que não seja portal, não seja portal, por favor, eu nunca dei, eu já estou cansando, ah, não, velho, todo lugar que eu, que eu, ah, não, veio mais um portal, então, tá bom, que droga, qual vai ser o portal de hoje, hein, será que seja um portal legal, né, eu espero pelo menos, né, então, bora logo, só que esse portal é azul, amarelo e vermelho, oxe, como assim, ah, que estranho, vai tudo bem, bora lá, 1, 2, 3 e vai, ah, que é você, ah, que é você, ah, que é você, ah, meu nome é Jake, mas, que é você, o que você está fazendo aqui, é que, é, eu não, como eu uso, você caiu aqui da minha frente de nada, como você, eu venho parar aqui, aqui, aonde que eu corro aqui, pera aí, pera aí, mas, 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 pera aí, gente, pera aí, eu estou no mundo de Subway Surfers, tá, é, eu conheço você, como assim, conhece, bom, eu conheço você de um jogo, como assim, eu não sou nem famoso em um jogo, como assim, você não entende mesmo a história, não, é que você é de um jogo chamado Subway Surfers, que, não, Subway, que é? Subway Surfers, Subway Surfers, ah, legal, então, esse jogo aí vai decorrer, então, meu universo é um jogo, parece? É, tipo, o seu universo é tipo um jogo mesmo, ah, entendi, agora a gente tem que correr do, do Guaida e do, e do, e do, e do, e do cachorro, por quê? Olha pra trás, ai, não, eu estou aqui, vai, vai, pega ele, corre, 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 eles estão vendo, eles estão vendo aqui, eles viram que a gente estava pichando aqui, eles viram que a gente estava pichando aqui, os, os bagulho, menos que droga, eles viram, esses cachorros, ai, corre, corre, vamos, corre, 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 Sai, 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 toma, meu Deus, seria muito forte, como que a gente vai quebrar o trem? Não sei, Esse é o cachorro, parece que não tem saída, né? Ha, corre, ai, ai, me ajuda, me ajuda, me ajuda, Pode ajudar, calma, só toma cuidado, ai, 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 não consigo pular aqui, aqui tá muito difícil de pular, meu Deus, o cachorro tá ali, cuidado, aqui, cuidado, quer saber, já que você, acho que eu acho que tem umas alavanca aqui, acho que eu vai conseguir subir nos três, falou, cachorro, seus cachorro, é, falou, xixi, agora ele tá bravo, ele vai quebrar tudo isso daqui, ele só passa isso daqui tudo, ele vai quebrar isso daí, vai, vai quebrar, o jogo, agora corre, agora corre, agora corre, corre, corre mesmo, ele tá vindo, vamos lá, é sobre, é sobre os surps, meu amigo, é sobre os surps, é sobre os surps, O que está vindo agora? Não acho que ele está vindo não. Eu acho que o cachorro parece que o cachorro. Não sei lá quem é. O pior é que o cachorro. Tem um creeper ali velho. O creeper. Ah mas eu vou correr aquele creeper. O guarda e o cachorro estão indo atrás da gente. Sim eu sei. Eu sei disso. Ok mas como ele já passou por aqui. Ah deve ter um botão aqui. Esse botão aqui. Ah porque a gente não apertou o botão. É que a cabeça também. Só que eu não consigo apertar o botão né. Me ajuda aqui a apertar o botão. Então aqui. Eu não consigo apertar não tá. Não consigo não consigo não consigo. Consegui boa. Agora vai. Mano. Cara mano não acredito velho. Minecraft de hoje em dia está uma posta velho. Porque eu estou saindo toda hora do mapa. Sem motivo algum velho. Meu Deus tá. E o cachorro ainda não estava perseguindo a gente. Mas continuando o vídeo. Jake o cachorro está continuando perseguindo a gente. Acho que sim ali. Ele está aqui. Como ele passou aqui. Não sei. E cadê o guarda junto com ele. Não sei. Mas eu sei que a gente tem que correr. Essa bosta. Qual é mesmo essa bosta. Onde será que a gente vai voltar. Acho que a gente vai voltar para algum lugar. Vamos aqui. Se aquele cachorro tentar nos pegar né. É. Aquele cachorro desistiu será. Acho que sim. Ei cachorro. Todo mundo consegue passar aqui não. Aqui é brabo. É verdade. Isso Jake. Vamos correr Jake. Vamos correr do guarda hein. Por que o guarda não está. Correndo até a gente também aqui no cachorro. Acho que ele está com medo hein. Xiii. Está com medo hein seu guarda. Acho que ele quer. Que o cachorro só pega a gente. E ele. Vai ficar descansando esse preguiçoso aí. Verdade. Meu Deus. Se guarda aí. Não viu o guarda aí agora. Mas vamos quebrar aqui. Porque não dá tanto para passar aqui não viu. Verdade. Não dá tanto para passar aqui não. É verdade. Bora logo. Bora aqui. Bora lá. Para passar mais uma vez. Aquele cachorro não está com a gente. Eu vou. Só que vamos subir aqui bem. Vamos subir aqui. Bora. Caraca. Mano. Todo mundo sabe as surface. Que legal. Meu Deus. Eu não sei se realizou. Tá. Bora logo. Bora logo. O que? O que você está falando Kevin? Não, 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 não. Ah tá. Então vai logo corre. Vamos logo corre. Seu nome é Kevin? Sim. Meu nome é Kevin. Caramba. Ok. Então bora logo. Ai. Essas bosta de novo velho. Essas bosta de novo. Mesmo. Deixa eu apertar aqui o botão. Quebrar aqui. Pronto. Quebrou. tudo. Agora. Bora logo. Vamos botar aqui tudo. De novo. Como sempre. Vamos logo quebrar aqui tudo. Como a gente não conseguiu parte dessa bosta. Né. Eu já passei. Vou só passar tudo isso aqui. Legal hein. É. E parece que a gente conseguiu ganhar. Ei. Ganhamos. Parece que a gente ganhou. É. Ai tem uma aranha aqui. Uma aranha. Uma aranha. Sai. 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 Tem uma aranha aqui. Tem uma aranha aqui. Tem uma aranha aqui. Toma. Matei a aranha. Matei. Matei a aranha. Ok. Conseguimos. Conseguimos. Passar tudo isso daqui. É. Ai Jake. Obrigado. Jake. Eu acho que. Jake. Adeus Jake. Como assim. Volta aqui. Ah.